No estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Administração, CEA, anunciou aos interessados, a primeira retificação de seu novo concurso público, o qual tem por objetivo, a contratação de 60 profissionais. É importante ressaltar que dentro do total de vagas ofertadas, há chances específicas para aqueles, que se identificam com os critérios do edital. Para participar, o candidato deve apresentar certificado de conclusão de curso técnico, para o cargo de técnico em agrimensura e ensino superior para os demais cargos, de acordo com a área da vaga concorrida. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, prevista para o dia 22 de maio de 2022, e de títulos. A nota final do concurso público para o cargo do nível médio técnico, será a nota final da prova objetiva. Os interessados em participar podem, se inscrever no período de 9 de abril de 2022 a 8 de maio de 2022, através do site do IMBAD. Mais informações acesse nosso site, bem como material de estudo.